Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? E bora quase, eu fico parando aqui pra dar aquele pause pra poder aparecer, eu adoro, mas ainda não tem o adoro, vai ter quando eu conseguir fazer a edição aqui, mas até lá vamos assim mesmo, na forma simples e barata, é rápida e é assim. Bom, vamos ver aqui agora um vídeo que foi sugerido também pros membros do canal, lá do Default Sun, o nome é, é um vídeo de Pupi no caso, Toy Story, um planeta estranho, tá? Então, bora nesse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, bora ver se essa parada vai me fazer rir pra um cadáver, se é um planeta esquisito mesmo, geralmente, né? Pupi, né? Então é isso. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o negão aí a conseguir engajar um pouquinho mais no canal, e é isso aí, tá? Se você é hater, continua também aí, beija o espado do negão e vai nadar com o tubarão. Então, é isso aí, em relação ao cinema, bora pro que interessa, direto pro reaxing sem vinheta, só bora aumentar a tela e aumentar e como apertar o play. Play! Vamos lá. Ah, deu uma melhor experiência de desenvolvimento no jogo, bora lá. Tô utilizando. Vamos lá. Vamos que vamos. Muito bem, vocês são muito gays. Não se movam. Não, pera, eu não entendi, não era pra se mover e eu sou gay, não entendi. Grana, 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 anana, anana. Quer me trocar, 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 me trocar. Pare, pare, sua batata é malvado, malvado, malvado. Malvado. Quietamente, os suas ovelhas vão sofrer. Socorro, socorro. Ah, minha ovelha não, alguém me ajuste, por favor. Eu. 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 Cara, me dá aqui. Entendi. Fuder tudo. Ai! Rons are wrong! Ah não! Xerife 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 uou! Não reaja! Aja erron! Não 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 erron! Uou! Você vai pra cadeia Bart! Dê adeus a sua mulher e os seus filhos! Que maldade, você fica comigo! Poxa! 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 Para com essa merda ô menina da batata! Mando! Poxa! LGBTQIS! SOCORRA! MC вот Poxo. Amigo mime Amigo você é ruim! Sim � Amigo Ai que delicia hein Amigo Fica quieto ai senão eu te mato Eita Puxa machuxa Puxa machuxa 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 Olha só como eu sou macia Eu vou dormir Amigo Mano Ai porquinho Olha eu sou gay Vai procurar uma rua vai Tira um pouco um segundo Como você é gostosa Tela mágica Sass Sass Mano Você andou treinando Os poções mais rápidos do oeste Vamos ver se você será homem Põe a mão na minha moto e você vai ver Quem foi que largou a minha prancheta aqui hein Ficou excitado, fala a verdade Eu quase fiquei Esta vez Bom eu tenho que meter medo pra arrumir você Mas eu ainda não peguei o jeito Eu acho que estou sendo muito chacho Chacho Oh meu Deus Eu queria te agradecer por salvar minha ovelha Ah é Eu sou um Deus O que acha de eu pedir a uma outra pessoa Para cuidar das ovelhas hoje Sex Não esqueça Só alguns blocos nos separam Caralho Ih rapaz Caralho Alô 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 Testando melhorou? Ficou uma bosta Ótimo Então tá bom Todo mundo ouvindo? E aí no camarote estão ouvindo também? Ótimo Tá legal O primeiro item de hoje é Ah É Ah Ah Já for ver um parceiro de mudanças? Ah Mas o que é isso? Desequilibrado Não sei Desagradação Não Eu sou safadão Ótimo Eu não quero que nenhum brinquedo seja esquecido Parceiro de mudança Se não tem um Ei fielico Nossa E se o Andy ganhar um pau dos magos? Contemplem o pau do mago Eu acho que eu não vou suportar uma pica dessas Para com isso Porra Sempre é a mesma coisa Ei Woody Sentado no meu pau Ora ora Que que é isso cabeça de boceta Se o Woody diz que está tudo bem Então isso é bastante pra mim O Woody nunca bateu um mal pra mim Gente é do Andy que estamos falando Estranho mesmo É doente Eu não acredito nisso Você também é doente CARA A BOCA Não importa o quanto ele brinque conosco Bora culpado Eu não quero AGORA Desculpe Eu odeio interromper a reunião Mas chega Che... 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 DRO-GAAAAA O que é isso né? AVE 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 Perdião cancelada Ué, já? BORA! Olha só os pretos Ah, eu não consigo ver nada Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Cê é louco? Cacho eu É, vamos estimular Tem algum em forma de praula? Ainda estão embrulhados, seu idiota ZEI! Pô, nossa Se eu mandar as trovas Vocês vão se for... Sim, sim, eu prometo E eu meto no seu cu Tá legal, poupem suas potas Muito bom, Woody Isso é que é usar a cabeça Poupem sou eu Muito bom, Woody Woody, quem é que está aí com você? Woody, o que você está fazendo embaixo da cama? Eu estou batendo uma bronha Estou batendo uma bronha Descabelo no meu palha Estou batendo um burro Você é darado? O que foi que eu disse antes? Não estou lembrado, não O que foi que eu disse? Não sei O que eu disse? Estou lhe respondendo, não sei Eu disse si, 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 si Não sei! Eu disse Vamos ser educados e dar a bunda Tu é besta? Tu tá ficando doido? Eu sou Buzz Light Bumbo Eu fono em paz Ah, que consta! Obrigado 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 a todos Pela recepção E tal O que esse botão aqui faz? Vou mostrar Não temam, cidadão A esperança chegou Porque eu estou aqui Caramba De onde você é? Singapura Rancor Singapura Rancor Na verdade Eu estou Lote Eu te como De quatro É mesmo? É Eu sou da Zona E eu vim do Paraguai Quer dizer Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Ah, 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 ah Sai daqui, seu cachorro Tudo bem, já cheio Estamos Impressionados Com o brinquedo Novo doente Brinquedo? Brinquedo 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 Desculpe Eu acho que a expressão Que procura É patrulheiro Espacileiro A expressão Eu não posso dizer Porque tem brinquedos Préscolais aqui Caralho, o maluco é brabo É, desculpe Vai tomar no cu Ah, senhor Lightyear Eu fiquei curioso Você é o mecote Curioso Mas ele não é o pagueiro Ele não comba O anão comba MAMO Dá licença Não dispara a lei Da licença Da licença O que está acontecendo aqui, velho? Dá licença Tá poxa Infinífio Que planeta estranho Que isso Oh, mano Que doida Aquela, mano Eu sei que eu vi Eu sei que eu vi Muito bom Gente, se vocês quiserem mais poop Deixem nos comentários Pra eu poder ver com vocês Tá bom Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido O meu react E não se preocupe Que eu estou trazendo Mais vídeos pra vocês Tá bom Se bem que No dia 23 Como eu falei pra vocês Nesse sábado agora Eu estarei viajando Com a minha esposa Com o meu filho Vou voltar lá Pra minha casa No caso Mas pra visitar Não vou voltar pra ficar lá Mas vou visitar Minha família lá Minha mãe Meu pai Ela Mãe O pai dela também Os irmãos Então provavelmente Vocês não vão ver Nada de react Até o ano que vem Tá bom Mas não se preocupe Porque eu vou tentar Gravar no celular mesmo Alguma coisa pra vocês Tá bom Então é isso Vou ficando por aqui Só guardar mais vídeos Até a próxima Evalua Salindo da área Blá blá blá